Oi, gente! Hoje é o Dia das Mães e eu trouxe a minha mãe pra virar comigo. Oi, gente! Eu sou a Nuzia, mãe da Ana Lídia. Que bom estar aqui com vocês. E aí, a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram no olfato que a gente postou, né? Choveu de pergunta, né, mãe? Eu tô ouvindo. Eu printei algumas perguntas aqui. Jael Serra. Quando a senhora percebeu que a Ana era diferente no sentido da criatividade, que Deus esteja sempre com vocês, manda beijos pra Angola. Que chique, hein? Beijos pra Angola. Beijos pra Angola. É Jael Serra. Beijo, Jael. Beijo. Foi quando você tava no pré ainda na escola, você entrou um ano atrasado com seus colegas, né? Tinha um mês que você tava na escola, a professora me chamou lá pra falar o quanto você tinha se destacado dos outros colegas. Tô nervosa. Que em um mês você já tava lendo. Sempre que você entrou, você não sabia nada. E foi aí que eu já percebi que a sua inteligência ia sobressair. Gostei. Ingrid Guil. O que sua mãe fazia no seu cabelo quando você era criança? Beijos, amo vocês. Beijo, obrigada. Beijo pelo carinho. Na verdade, a minha vontade era de deixar ele solto, mas como ela não gostava, eu prendia, puxava, do jeito que elas queriam, amarrava, fazia casinha. Sempre deixando mais puxado pra não deixar dar volume, que ela não gostava. Ó, essa aqui até eu fiquei curiosa. Juliana Brito. Sua mãe era parecida com você quando tinha a sua idade? Parecida no jeito. Nunca. Como que você era? Não, porque na sua idade agora? Aham. Não, não era, porque eu te acho assim mais na sua, né? Mais fechada. Eu não, eu já fui toda a vida mais aberta, mais descontraída, porque você dava mais bobeira, parecida. Eu era mais aparecida do que você, você é mais na sua. Aham. Você era parecida. Cristielle Nunes. O que sua mãe acha sobre o seu crescimento profissional e o que ela tá achando de ter uma filha incentivadora em fazer as pessoas se aceitarem e reconhecidas? Assim, eu tenho muito orgulho, fiquei feliz demais. Você ser uma influenciadora, ser do bem. No início eu tinha muito medo, você mesmo lembra, né? Porque você se tornar uma pessoa pública encontra situações difíceis, então eu ficava preocupada. Mas eu fico mais feliz do que preocupada. Acho muito bom. Essa aqui é mais ou menos a mesma coisa, Naira Silva. O que sua mãe acha de você estar ficando famosa e como ela lida com isso? Beijo também em vocês. Beijo. É, igual eu já falei, acho bom demais. Tô até pegando carona nessa cama. Líria Andrade. Vocês se divertem muito nas viagens, dá pra ver nos vídeos. Sua mãe sempre te incentivou a buscar os seus sonhos? É, assim, a gente se diverte demais, porque eu dou bobeira demais. Aí a diversão é essa, eu dando bobeira na Lígia rindo de mim. Sua mãe sempre te incentivou a buscar os seus sonhos? Essa é o que eu respondo, né? Desde o início, né? A mãe sempre incentivou a gente a buscar os nossos sonhos. Desde sempre você me apoiou com tudo. No primeiro aniversário do blog é um exemplo. Eu queria um bolinho e uma vela pra fazer vídeo, fazer foto. E tipo, o blog era pequeno, o canal pequeno. E a mãe foi lá e comprou o bolo, comprou a vela, comprou tudo. Tudo pra me ver feliz, sabe? Pra eu conseguir fazer o vídeo. Então isso mostra o quanto você está incentivando a gente. Exato. Joyce Braga. O que sua mãe pensou quando ficou sabendo que estava grávida de você? Beijo. Manda beijos, Ana, eu te amo. Um beijo, obrigada. Ei, Joyce. Então, coincidência que ela chama Joyce, que quando eu descobri que estava grávida de você, eu fui lá, escolher o nome, escolhi o nome de Joyce. Coincidência? E eu fiquei muito feliz, porque na minha primeira gravidez, eu levei muito tempo a engravidar. Pensei até que eu nem ia engravidar. Fiquei seis anos tentando, tentando, até que a Letícia veio. Aí, da segunda vez, quando veio a Letícia, foi uma felicidade e tanto. Ana Lídia. Hã? Da segunda vez. Da segunda vez, quando veio a Ana Lídia, a felicidade foi enorme, porque pra quem achou que não ia ter nenhum, ter duas filhas maravilhosas, igual eu tive, é uma realização. Natasha Reis, como sua mãe lidou com o sucesso, as viagens e todas essas mudanças que ocorreram depois que sua carreira como youtuber emplacou? Manda um beijo. Beijo, Natasha. Tudo caiu bem na hora certa, porque assim que começaram as viagens, as atividades que a gente tinha que estar fazendo, coincidiu com a minha aposentadoria. E assim que eu aposentei, que apareceu mais viagens, aí eu fiquei com o meu tempo por conta. E eu tô achando bom demais. Minha mãe sempre viaja comigo. Antes de ficar, quando sempre eu tava trabalhando, ou era minha mãe, eu era a Letícia, e agora minha mãe tá praticamente por conta, né? Fernanda Nascimento, você já fez sua mãe passar vergonha, ou ela já fez você passar? Beijos. Um beijo, obrigado pelo carinho. Eu acho que é mais fácil você fazer a gente passar vergonha. É, é assim, entre essas bobeiras, falar que eu passei vergonha nelas, mas elas também passam. Eu já passei alguma vergonha, assim, tipo, quando era criança, sei lá. Ah, eu não lembro, assim, que foi marcante, não. Vocês toda vida foram muito quietinhas, muito tranquilos, né? Era mais fácil, eu posso andar vergonha nelas. Gente, eu vou contar uma história de uma viagem, vou contar do prato, que seja. Nós tínhamos um hotel, no Rio, né? Foi no Rio. Aí, o hotel era chique, assim, né? Bem arrumado, e a gente achou o máximo. E a noite... Uma mesa gigante. É, a noite a gente foi jantar, e aí podia servir à vontade, só que a gente pensou que podia servir só uma vez. Eu não sei o que você pensou. eu não sei o que eu pensei, né? Eu não sei o que ela pensou. Sei que naquela mesa é enorme, e não tinha quase ninguém, só tinha nós na mesa, e outra mesa com uns caras chiques, conversando, tendo tipo uma... Era na época da Copa, era uns caras lá, do outro país, que estavam lá, com o uniforme da Copa lá. E só nós duas. Elas duas caipinhas. Quatro garçons em pé, e ficavam em redor, assim, das mesas lá de nós, né? Aí você foi servir, minha mãe foi servir, e como tinha muita coisa, self-serve, você sabe como que é, né? Vê o arroz, que é com o arroz, vê o feijão, que é com o feijão, vê a lasanha, vê a lasanha, põe a lasanha. Era carne, carne, carne. Carne! É, ia falando carne, carne e lasanha, e tudo quanto é tipo de salada. O prato dela, a hora que tem pronto, tava uma serra desse tamanho. Eu olhei, e aí ela sentou. Aí eu vim com o prato, nessa altura, morre de velha, mas eu não podia voltar. Aí eu sentei, coloquei o vasal, e fiquei lá pra ler, me vergonha. Não dava conta de comer, eu olhava pros lá, os quatro garçons lá, e você olhando. Não, e o pior não foi isso, o pior foi o garçom que chegou e falou, é só pra eu comunicar, que vocês podem se ver quantas vezes. Tipo assim, não precisa encher o prato todo de um mês, coloca, depois pode voltar. Aí eu ia ter um pedido. Ou ela ia engolir na comida, gente, não sentia o gosto de nada. Ia saindo, descia até seco, né mãe? De tanto que você ficou nervosa. Eu não sei o que aconteceu, acho que você achou que era a última refeição do mundo, né? Não, é porque deu bobeira mesmo. Deu bobeira, deu bobeira. Isso foi nas Olimpíadas, né? Copa. Copa. É, Olimpíadas. Olimpíadas, isso mesmo. Taline Lima, o que sua mãe achou quando você começou a fazer sucesso e servir de inspiração para as pessoas, inclusive eu? Manda beijo. Um beijo, Taline. Beijo. Foi o que mais me emocionou, né? O que eu mais gostei foi justamente isso, de ver tantas meninas se inspirando em você e eu sabia que você tinha passado por tudo que todas elas passam. Eu sabia que era uma coisa real mesmo. então por isso que o que mais me emociona e o que mais me ajuda a te incentivar é justamente por essas outras meninas que eu sei que estão espelhando em você. A Tiffany e Regina, conte algum fato engraçado que aconteceu com vocês em alguma viagem, já que vocês viajam bastante juntas. Beijo. 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 Esse é um fato engraçado, não é? Tem mais algum, assim? Ah, tem um monte desses que acontece, você chegar, porque esse pessoal de aeroporto atende a gente mal demais, os trem é muito caro, aí você chega no balcão, você pergunta uma coisa, ela assim, e vira, mal te responde. E você não ouve direito. Você não ouve, você pergunta o que é, porque às vezes eu não entendo, eu não entendo, você fala rápido, você pega na nota, eu não entendo, você fala muito rápido, é o quê? Você pega na nota, eu pedi um café e um combo, de pão de queijo, aí veio o café. na época foi 5 reais, um café desse tamaninho, que se é um golinho, aí eu achei caro demais e fui gravar a Snap falando do preço do café, e estou falando, que absurdo pagar o café, quando eu vou no pão de queijo, cadê? Não, ninguém tinha que comprar. Enquanto ela estava lá, reclamando do café, eu olho no pão de queijo. Comeu o pão de queijo todo. Michelle Costa, Oi, Ana, gostaria de saber como sua mãe te ajudou na transição, o apoio e os conselhos nesse momento. Manda beijos. Um beijo. Durante a minha transição, a gente já está falando sobre isso de aceitação, a gente pode até fazer um vídeo depois só sobre isso, né? O tempo todo, minha mãe me apoiou na transição, no BC, tanto nos cuidados, né? Às vezes eu precisava de um creme, minha mãe, você estava sempre disposta a correr atrás. Sempre estava do lado ali, porque eu sempre quis isso, mas até porque você, né? É. Eu sempre quis que você se aceitasse, que você passasse pela transição, e graças a Deus, deu certo. Bárbara Kerolein. Como é a Ana em casa? Beijo, sou mãe do sofá. Beijo, brigadinha. Beijo. Como é a Ana em casa? Nossa, eu sou a menina chata. Mágico. Não, mãe! Tô brincando. Não, mas pode falar a verdade, assim, que nem tudo é perfeito. É. Nem tudo é perfeito. Exatamente. Como ela é em casa, bagunceira, tira as coisas do lugar e não coloca, não acha nada. Tudo é um perco. A Letícia está ali assim. Tudo, se não é a Letícia, correr atrás ou eu para achar, ela perde tudo, não acha nada, não organiza nada. mas eu sou organizada, eu não sou topo aqui. Não, você gosta de organizar, mas organizado você não é. Você não é. Entendeu? E demora para as coisas, ela é demorada, sei lá, meio que, não é enrolada. Mas tudo que ela vai fazer leva mais tempo do que precisava, parece. Mas assim, tem um lado bom também, gente. Eu não acho que eu sou assim. Mas é um pouquinho assim. Mas isso também é. É. É, todo mundo tem defeito, mas assim, já que eu falo do seu, em outras partes, é tranquila, mas na sua, não incomoda muito, não me responde, me respeita muito. Então tem esse lado bom também, mas está precisando melhorar na bagunça. Débora Carvalho, como essa era a mãe da Ana Lídia, antes do YouTube, depois do YouTube. Antes, era a Ana Lídia, filha da Luzia. Agora passou a ser Luzia, mãe da Ana Lídia. Sou conhecida assim, por aí vocês já entendem, né? Mas assim, mudou, muita coisa. Eu acho que até o tratamento das pessoas com a gente na rua passa a ser diferente. Dressa XV, tia Luzia viraria blogueira ou vlogueira um dia, manda beijos. Um beijo pra você. Claro que sim. Mas você falou que não. É só ter oportunidade, não eu. Você viu a mãe da Nina, Secrets, né? E achou, nossa, achei, falei, quero também, porque não eu. Mari Brito, conta um mico que a Ana fez a senhora passar quando ela era criança, manda beijo. Beijos, Mari. Beijos. tirando as birras que ela dava, que me matava de vergonha. Essa menina era birreta. Teve um dia que a gente saiu, eu falei, fica aí no carro com seu pai que eu só vou ali na loja rapidinho. Essa menina desceu do carro, eu falei, volta pro carro, Ana Lidia. Ela parou, arrumadinha de lá, a gente ia passear, no meizinho da rua e fez xixi de pirraça. Ela tinha essas manias, sabe? Eu peguei ela pelo bracinho também. Tchau, menina. Tadinha. Você, né? Tadinha de nada. Eu menina birreta. Qual é a maior semelhança e a maior diferença entre vocês duas? Eu acho que a maior semelhança, mas se bem que eu sou um pouco tímida, às vezes, igual o papai, eu, por mais que eu seja mais extrovertida que a Letícia, eu sou tímida também. E você é zero timidez, né? Não, eu sou tímida só porque eu sei disfarçar. A Ana Lidia também é tímida e fina. Disfarça. Disfarça. Eu acho que, nossa, o que a gente tem como é o disfarça. É. A diferença maior é o seguinte, você pensa pra falar e eu falo sem pensar. Exatamente. Bom, gente, então foi isso. Adorei participar, gostei demais das perguntas. Beijo pra todo mundo. Aquelas perguntas que a gente não respondeu porque senão ia ficar muito extensa também. Vocês acabam não assistindo. É claro que tem que assistir o meu primeiro vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve. Se inscreve no canal. Ah, e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Só comentários bons, viu? Sem haters. Sem haters. É isso. É isso, gente. Beijo pra vocês. Feliz dia das mães. Sejam boas filhas. Siga o exemplo da minha filha. Beijos, tchau. Beijo, tchau, gente. Beijo.